Esse ano eu quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão E aí turma boa, tudo bem meus amores? Encerramos o especial de Natal e vamos dar início ao de Réveillon Que vai funcionar da seguinte forma Serão 6 vídeos postados na segunda, quarta e sexta às 18 horas Pra quem está na região que tem horário de verão é às 19 horas Então marca aí na agenda, temos esse encontro marcado Se você chegou aqui agora, seja muito bem-vinda Aproveita pra se inscrever no canal que é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo Depois que você clica, aparece um sininho, você clica também Aí você aproveita, deixa seu like, comenta o que você quer ver nos próximos vídeos Compartilha com suas amigas E se você aprender algo que eu ensinei por aqui Posta, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você A lista de todos os materiais e o link das minhas outras redes sociais Vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar Com o auxílio de uma caneta em gel e uma régua Eu vou fazer marcações de 2,5 cm por toda a extensão da toalha Aqui onde eu quero que o bico fique Cortei um pedaço de linha bem generoso Juntei as duas pontinhas do fio Passei pela agulha e no final se formou essa argolinha Eu vou vir aqui pro início da toalha Vou dar um pequeno pontinho Quando eu puxo, se formo essa argolinha Eu passo a minha agulha por dentro Dou mais um pequeno pontinho E giro a minha linha em volta da agulha Duas vezes e puxo Agora eu dou um pequeno pontinho Coloco a agulha aqui acima do nó Vou colocar na minha agulha Uma pérola prata Um arroz Uma pérola Nessa cor de pérola mesmo Uma prata Mais uma pérola Um arroz Uma pérola Uma prata Uma pérola Um arroz Uma prata Um arroz E uma número 4 Puxo todo esse material pra linha Minha sequência de material ficou assim Prata Arroz Pérola Prata Pérola Arroz Pérola Prata Pérola Arroz Prata Arroz E uma pérola número 4 Se você não quiser colocar essa prata Você pode fazer toda da mesma cor Então colocar três bolas de número 6 Todas na cor pérola Aqui embaixo Eu esqueço a minha pérola de número 4 E passo a minha agulha De baixo para cima Por dentro Apenas do arroz E puxo Fica assim Agora eu vou olhar pra esse lado E vou me espelhar Aqui eu preciso de uma pérola prata Tá aqui Um arroz Tá aqui Uma pérola Uma prata Uma pérola Um arroz E uma pérola Eu repeti todos esses materiais daqui Dessa pérola prata Até aqui Essa última pérola Veja Que daqui de cima Pra cá Só fica só essa prata O arroz Uma pérola E essa prata Como eu repeti Como eu repeti todos esses materiais Então eu vou pular Até chegar aqui Essa pérola prata E passar com a minha agulha De baixo pra cima Por dentro Apenas Dela Puxo Vai ficar assim Agora eu vou olhar pra esse lado Vou repetir Preciso de uma pérola Um arroz E uma prata Tá aqui o material Na minha agulha Puxo pra linha E venho aqui Na marcação Que eu fiz Dou um pequeno pontinho De cima Para baixo Puxo Tudo se encaixa No lugar Aí eu venho Com a minha agulha Passo de cima Para baixo Apenas Na primeira pérola E puxo Lembra Que nessa volta Eu repeti Todos esses materiais Até aqui Agora na descida Eu vou repetir Todos esses materiais Até aqui A cromo Então eu vou precisar De um arroz Uma pérola Uma prata Uma pérola Um arroz E uma pérola Até aqui Tá Já coloquei Tudo na linha Os materiais Daqui Até aqui Aí eu vou vir Aqui ó Vou passar Minha agulha De cima Para baixo Apenas Nessa pérola Prata Aqui do meio Vou puxar Vai ficar assim Eu vou olhar Pra cá Pra repetir Os materiais Então eu vou precisar De uma pérola Um arroz Uma prata Um arroz E uma De número 4 Já tá aqui O meu material Já puxei tudo Pra linha Aí quando chega aqui Eu esqueço A pérolazinha De número 4 Passo a minha agulha De baixo para cima Apenas no arroz E puxo Fica assim Fica assim A minha linha Inicial Está saindo Aqui Vou precisar Repetir Todo esse material Até aqui Já coloquei O material Que eu preciso Na linha Que vem Daqui Até Aqui Então eu vou Passar a minha agulha De baixo Para cima Apenas Na pérola Prata Que pra quem For fazer Da mesma cor Será a pérola Do meio Como são 3 Vai ser a segunda Pérola Puxo Eu vou olhar Para esse lado Vou repetir Então eu vou Precisar De uma pérola Um arroz E uma prata Coloquei o material Na agulha Puxo Para a linha Venho aqui Na outra marcação Dou um pequeno Pontinho De cima Para baixo Puxo Passo a minha agulha De cima Para baixo Apenas na pérola Prata E eu vou Repetir esse processo Até preencher Todo o comprimento Da toalha Eu vim repetindo Todo o processo A minha linha Está acabando E eu vou finalizar Aí eu coloquei Na minha linha Os materiais Que eu preciso Para chegar Até aqui Vou dar Um pequeno ponto Na marcação Vou colocar Aqui Minha agulha Por baixo Da pérola Dando um pequeno ponto Aí se forma Essa argolinha Eu passo a minha agulha Por dentro dela Agora eu dou Mais um pequeno Pontinho Tudo aqui Por baixo Da pérola Aí pego A minha linha Giro em volta Da agulha Duas vezes Puxo Entro com a minha agulha E vou sair E vou sair aqui Em cima Da pérola Para esconder O nó Embaixo dela Veja que o nó Fica bem escondidinho Embaixo Eu venho e corto O excesso Da linha Para continuar O processo Eu volto Aqui para baixo Da pérola Dou um pequeno Um pequeno Pontinho Puxo Passo a minha agulha Por dentro Da argolinha Dou mais Um pequeno Pontinho Giro A minha linha Em volta Da agulha Duas vezes E puxo Entro com a minha agulha E saio Aqui Em cima Da pérola Aqui Eu entro com a minha agulha Apenas Na pérola Prata Vou repetir Os materiais Até Aqui Repetir os materiais E já puxei Tudo para a linha Vou vir aqui Na pérola Prata Passar a minha agulha De cima Para baixo E puxar Fica assim Aí eu vou repetir Esses materiais Coloquei os materiais Que preciso Na minha linha Aí eu esqueço A pérola De número 4 Passo a agulha De baixo Para cima Apenas no arroz E puxo A minha linha Inicial Se encontra Aqui E eu vou repetir Tudo que eu vim fazendo Vou colocar Esses materiais Até aqui Na minha linha Passar aqui Depois eu repito Esse E venho Para o próximo Risco Eu vou fazer Isso por todo O comprimento E no final Eu finalizo Igual eu finalizei Aqui Com um nozinho Abaixo Da pérola Eu espero Muito que vocês Tenham gostado Beijos E até o próximo Vídeo